O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Um cadastro qualificado de produtos garante agilidade, segurança e eficácia para toda a cadeia produtiva, conectando a indústria, atacado, varejo e consumidor. Os desafios de unificar os processos físicos e digitais exigem cada vez mais padronização e controle. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL